Salve meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o Felipe Spotter. Pessoal, hoje nós estamos gravando hoje a aproximação final pra pouso de um Embraer 195E2 da Azul. Embraer 195E2 das minhas aéreas. Voo 4395... Ai! Boa aí, gente, bate a unha. Voo 4395... Tá fazendo a rota Campinas, Brasília-Campinas. Brasília-Campinas. Papacierra-Alfa-Hector-Jade. Vai... Tá passando na cidade de Campinas. Vai passar em cima do aeroporto de Campinas. Vai passar em cima do aeroporto de Campinas. Ele vai passar em cima do aeroporto de Campinas. E vai... Fazer a aproximação. Ontem nós gravamos bem uma decolagem, né? De um Airbus A320 Neo da Azul. Papá Romero e o Yankyank Golf. É um PR-208-G. Decolou de Guarulhos com destino a Recife. Hoje a gente pode gravar até mais... Mais vídeos do que isso, né? Gravar mais vídeos. E agora... Já tá passando por cima do aeroporto de Campinas. Já já ele faz a aproximação final. Já passou. Já passou pelo aeroporto. Tava vendo se tava gravando ali. E esse é o nosso primeiro embragão. Avião Embraer que a gente grava. É o primeiro Embraer que a gente grava. Pessoal. Mas antes... Pessoal. Deixem o like. Vou dar um aviso pra vocês. Deixem... Deixem o like nesse vídeo. Já se inscrevem no canal. E ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Por que eu sempre trago? Por que eu sempre trago? Por que eu sempre posso trazer aproximações... Eu posso trazer aproximações radar, aproximação em 3D ou decolagens pra vocês verem aqui. Então se vocês deixarem muito like nesse vídeo... Eu vou fazer a nossa primeira aproximação em 3D. Vou fazer a nossa primeira aproximação em 3D. Não vai ser mais aproximação radar. Não vai ser mais aproximada. Não vai ser mais aproximada. Não vai ser mais aproximada. Para todos vocês psgrusставляem o tempo. Eu vou fazer as outras observações. E vou deixar bastante. É uma senhora e as 5D. Não vai ser mais aproximada. E vai ser mais comprovido. Ou sempre podemos trazer aislamada. Para nós ir ao invaderão. E vai ser sem descois parado. Bom, eu parei de falar um pouquinho, né? Porque Senão eu vou ficar falando muito no vídeo Agora ele já está fazendo a volta Está fazendo a volta Para pousar na Vistão 5 Do aeroporto de Viracopos Isso aí, agora ele está pegando a rota, né? A gente viu a passagem dele Por cima do aeroporto Agora vai Vai girar o básico Para poder pegar o rumo da pista Do aeroporto de Viracopos E é mais uma aproximação Que a gente grava no Viracopos Viracopos e Guarulhos A gente gravou mais, né? A gente começou com Campinas Depois em Manaus Depois em Manaus Onde estava chegando em Campinas Chegando em Manaus A gente gravou tantos vídeos assim De aproximação radar Que eu nem lembro Mas Qual que a gente gravou Muito bem, gente Agora está pegando aí O rumo da pista Já vi aí Que está Está fazendo a curva já O rumo da pista E aí O rumo da pista Então Eu vou pegar aqui E aí O rumo da pista Obrigado. 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 Bom, chegou aí já, gente. O InDryer 195E2. O vídeo de hoje vai sair um pouquinho mais tarde, né? E... Tá aí, gente, chegou. Chegou aí, então Muito obrigado Chegou então aí, gente Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau